Você já deve ter ouvido falar nas pesquisas que apontam um percentual de votos brancos e nulos. Mas você sabe o que eles significam e como podem influenciar no resultado? Veja no quadro Eleições 2020. Olá, você sabe qual a diferença entre as opções do voto nulo e o voto em branco? Olha só, de acordo com o glossário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, o voto em branco é quando o eleitor não manifesta interesse por nenhum dos candidatos. Para isso, basta apertar a tecla branco e em seguida a tecla confirma. Já o voto nulo é quando o eleitor deseja anular o seu voto. Para isso, ele tem que digitar um número de candidato inexistente, como por exemplo 00, e apertar a tecla confirma. Antigamente, o voto em branco era considerado válido e contabilizado ao candidato vencedor. Já o nulo era tido como um voto de protesto aos candidatos e à política em geral. Atualmente, de acordo com a Constituição Federal e a Lei das Eleições, vale o princípio da maioria absoluta de votos válidos, que é destinada aos candidatos e à legenda. É a TV Top Cultura nas eleições 2020. É a TV Top Cultura nas eleições 2020. Obrigado.